E aí galera, o que que fala é o Diagão, trazendo pra vocês mais um vídeo sobre minha coleção de games né Hoje pra vocês eu vou mostrar os meus guias né, guias que são feitos pela Brad Games Guia oficial em português, muito bom esses guias hein O primeiro que eu comprei foi esse GTA, na verdade eu não comprei, eu ganhei ele né Eu ganhei ele da Fernandos Eletrônicos no Facebook, se fizeram um sorteio eu ganhei Vou até deixar o link da página do Fernandos Eletrônicos aqui embaixo Os guias falam tudo sobre o que tem que fazer no jogo né Tá até rasgado esse pedacinho que eu rasguei sem querer Fala tudo sobre o que tem que fazer no jogo né, os voos de faca, as missões estranhos e doidos né Ele fala também onde é que estão todas as localizações dos colecionáveis né, que tem jogo ali, peças de nave, fragmentos de cartas Explica o que tem que fazer em cada missão aqui ó Você vê o ouro ali né, então ele explica direitinho Vamos ali pro final que tem aqui, aqui a localização dos colecionáveis, ele mostra direitinho todas as localizações No fundo do mar, tudo Um guia bem completo Completaço Guia de GTA V Agora vamos, esse aqui, Call of Duty Gusts Eu não tenho jogo, mas eu comprei esse guia porque tava a 4 reais na Submarino Mais o frete de 2 e pouquinho Então eu comprei pra minha coleção né Quem gosta de games né Aqui pelo que eu andei olhando, olhando por cima assim, tem tudo Fala sobre tudo que acontece no Call of Duty As missões Eu nunca joguei Call of Duty, mas O dia que eu for jogar, eu já tenho esse guia, eu vou jogar o Ghost Aqui tem várias coisas sobre ele As armas, ela fala sobre as armas Aqui diz, fala do online também né Olha os mapas, olha Todos os mapas dos jogos Direitinho Várias coisas É o guia completo né A Bread Games sempre foi Sempre foi fair em fazer isso aí Sempre fez guias bem completos né Os modos multiplayer, os modos mata-mata Então aqui eles falam de tudo Esse é meu, meus dois guias que eu tenho na minha coleção Então é isso aí galera Valeu Se gostou, deixe seu like Se não é inscrito no canal, se inscreva Valeu, abraço